Fala galerinha, aqui é o Peck pra mais um vídeo pessoal, é o seguinte, eu tô trazendo pra vocês dessa vez um joguinho de navegador que é muito top, muito conhecido e que se chama de NoteRex E galera, esse jogo ele é muito top, conhecido bastante, por ser um joguinho de navegador que todo mundo já deve ter jogado Então eu conto com um super like de vocês aqui pra tá fortalecendo, também se inscrevam no canal e ativem as notificações de sininho pra não tá perdendo nenhum conteúdo aqui do canal, beleza? Bom galera, vamo lá, galera, primeiramente, eu vi esse joguinho aqui pra Android na Google Play Store e eu fiquei sem palavras assim, tipo, fiquei me pensando Não, claro que eu vou ter que trazer pro canal né mano, então eu conto com um super like aí de vocês pra tá fortalecendo e vamo lá rumo a 2K Galera, vamo lá, galera, não tem tanta opção aqui no jogo, nas configurações aqui tem 3 tipos de, 4 tipos de dinossauros Tem um dinossauro de NoteRex normal, tem um que voa aqui, não sei como é que fala o nome Temos aqui o de NoteRex Chandel Forward, oh, tá errado isso aqui, o de NoteRex Thug Life E temos aqui esse gatinho que eu não sei, vamo tentar aqui com o Thug Life, galera, vamo lá ó Galera, é o seguinte, já começou, eu não tenho tanta opção pra vocês que conhecem este jogo Ele é muito fácil, é só você pular por cima dos cactos e, tipo, fazer seu recorde aí Eu acho que ele é online, porque por cima do jogo de navegador deve ser online E a gente tá com o de NoteRex aqui, Thug Life, muito, muito top mesmo, muito rica, mano E, tipo, galera, tá muito, muito show este jogo O link tá na descrição pra vocês terem fazendo download, galera, esse jogo não chega nem a 3 Mega, mano Galera, pra vocês também estarem pulando, não tá morrendo tão fácil É só você pular quando tiver já no final, chegando bem perto do cacto, olha só isso Galera, o jogo também não tem som, mas mesmo assim continua muito top É só você colocar uma musiquinha de fundo aí, que fica muito, muito top pra você jogar passar tempo e tal Então, galera, vou tá morrendo aqui, ó Vou tá colocando aqui o novo Vou tá colocando aqui o gatinho, não sei o que gatinho é esse, mano Bom, por que que não trocou o gatinho? Pera aí Pera aí, pessoal Simplesmente não vai o gatinho, pessoal, mas vamos assim mesmo Bom, galera, esse jogo é muito, muito top pra vocês, como eu já falei Eu gostei pra caramba, já gostei de PC mesmo, ele é muito bom Eu jogava bastante nele no PC Mas, galera, vou ensaiando o vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham curtido, curte, comente e compartilhe se possível Avaliar e também compartilhar com aquele seu amigo muito top Pra tá conhecendo aqui o canal e me ajudando aqui Galera, muito obrigado a todos aí Um grande abraço a todos também E até o próximo vídeo Falou, galera!